Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados, mais uma vez como em todos estes vídeos temos uma saquinha de Lush cheia de produtos que eu terminei, usei por completo e como nestes vídeos todos eu vou falar um bocadinho sobre cada um dos produtos se voltaria a comprar, se não voltaria a comprar eu vou dar uma review assim mais formulada porque utilizei realmente um produto do início ao fim portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, o primeiro produto é um primer da Maybelline e é um Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser que faz lembrar muito o Porefessional da Benefit em termos de tanto packaging como o que faz é um primer mais tipo aquela textura silicone transparente faz lembrar muito também por exemplo o primer da Sephora aquele que é tipo um dos best sellers deles, aquele primer transparente que reduz os poros, muito muito semelhante, é bom, barato óbvio que a opção mais barata seria este portanto para quem quer uma opção um bocadinho mais em conta, este é maravilhoso eu para já não o vou comprar de novo simplesmente porque tenho vários produtos que fazem a mesma coisa, mas é um primer que eu gostei muito em seguida temos mais um produto de maquilhagem temos um produto que eu fiquei super triste por acabar que é o meu pó solto favorito de sempre que é o da Laura Mercier e este pó é especificamente maravilhoso para peles oleosas porque em termos de pós que realmente tiram a oleosidade e fazem com que a pele fique perfeita durante muito tempo este é tipo o melhor que eu já experimentei e não só é bom para peles oleosas como é um pó que eu sinto que também funciona muito bem nas peles secas óbvio que tem que se aplicar menos quantidade que com uma pele oleosa mas é um pó universal muito bom não nos altera muito a maquilhagem matifica obviamente, mas não faz uma grande alteração não tem cobertura nenhuma, é muito fininho e sinceramente é o melhor pó solto que eu já usei de sempre é pena ser tão caro mas ele vale a pena e eu tive este durante coisa de 2 anos e acreditem, eu tenho muitos pós apesar deste sem dúvida ser o que eu mais uso não é fácil chegar ao final de um pó e eu cheguei, portanto isso é bom sinal sem dúvida que é um pó que eu vou comprar de novo muito em breve pode-se comprar no site Space NK e acho que também podem comprar no Cult Beauty ou assim é o Translucent Setting Powder da Laura Mercier é perfeito é sério, é tipo o melhor pó de sempre e se tem pele oleosa, então especificamente é maravilhoso depois temos também uma base que é mais uma vez um produto que eu amo mais uma vez com muita pena de ter acabado mas já estava na hora porque já era um bocadinho antiga que é a L'Oreal Infallible 24 Hour Matte uma das minhas bases favoritas baratas mattes maravilhosa para pele oleosa é daquelas que não sai o dia todo é daquelas bases que eu confio mesmo em termos de longa duração tem um aspecto matte, mas não é um matte tipo rebocado é um matte bastante bonito, se querem que vos diga e tem muito boa cobertura e sinceramente para o preço dela é das melhores bases para pele oleosa de sempre mais um produto de maquilhagem este eu acabei não por ser espetacular mas porque era um produto que neste momento estava exatamente a minha cor perfeita e eu sabia que como não é um produto que eu amo de paixão, se eu não o utilizasse agora que está na minha cor perfeita dificilmente o ia acabar alguma vez porque tem outras canetas concealer caneta que gosto muito mais no entanto, não foi mal isto foi uma canetinha que saiu da Model Co numa caixinha de logo fantástico é o Instant Radiance eu acabei com a minha há pouco tempo esta não era um tom nem muito claro nem muito escuro era médio e estava bom para agora deste tom com o que eu estou que eu não estou nem bronzeada nem branca estou um bocadinho no meio termo é ok não é tipo a minha favorita em termos de acabamento mas tem uma boa performance não é algo que eu vá comprar mas serviu bem para o trabalho sem dúvida mais um produto de maquilhagem temos uma máscara de pestanas da Essence que já nem tem letras em lado nenhum dá para perceber obviamente que é as Essence Lash Princess mas pronto ela foi tão usada que já nem tem letras em lado nenhum estou ansiosa por experimentar porque eu vi que agora há uma Lash Princess à prova de água e ainda temos um shampoo seco como sempre fazem sempre uma aparição nestes vídeos Batiste Dry Shampoo são os meus favoritos este é o com cor eu vou alternando entre os com cor e os sem cor este é o com cor e é o brunete portanto é o castanho claro são os melhores shampoos secos sinceramente com cor ou sem cor qualquer um deles são maravilhosos mantendo-nos aqui produtos para cabelo temos um shampoo amaciador que eu já voltei a comprar que já estão novos na casa bem da Elvive Dream Long é uma gama super barata e muito boa sinceramente para o preço que é não vos vou dizer que é comparável a uma marca extremamente cara de produtos de cabelo não é tipo uma reparação meu Deus o vosso cabelo vai ficar novo mas para o dia a dia e para o preço que é sinceramente eu acho que é das melhores gamas para cabelos assim mais compridos que precisam de algum algum cuidado e eu adoro adoro os dois óbvio que é para ir alternando com produtos um bocadinho mais reparadores a longo prazo mas gosto muito dos dois estes são os tamanhos grandes eu normalmente compro sempre estes grandes porque eles normalmente entram em promoção no continente depois temos uma manteiga corporal da Body Shop estas também estão sempre a aparecer aqui no canal para quem é novo neste vídeo a manteiga corporal da Body Shop são tipo a minha obsessão e eu tenho sempre algumas em espera estou sempre a comprar nos saltos e são sem dúvida um dos meus produtos tipo de creme de corpo favoritos adoro-as esta era a de Natal Vanilla Marshmallow ótima todas elas são boas sinceramente eu acho que só não gosto da de Camila e a de Azeite mas é por causa do cheiro porque em termos de performance elas são todas maravilhosas este cheiro era muito bom de edição limitada tenho um esfoliante que me custou uma pechincha na Maki Beauty e eu comprei só mesmo porque eu senti que ia gostar imenso do cheiro e na verdade acabei por gostar imenso também do esfoliante gostei tanto dele que aliás lembro-me que pouco depois de comprar ele apareceu nos favoritos do mês da marca Ziaja não sei se é assim que se diz mas pronto e este é o cupuaço carité brazil nut e macadamia all portanto era um esfoliante de açúcar com carité nós do Brasil e macadamia e tinham óleos hidratantes era muito granulado e esfoliava muito bem mas depois tinha tantos óleos que a pele depois de tirarmos tudo no banho a pele ficava condicionada mesmo parecia que tínhamos esfoliado a pele e ao mesmo tempo tínhamos aplicado tipo um óleo hidratante ou um creme corporal porque a pele não precisava de nada era mesmo era tipo um dois em um e eu não comprei a achar que fosse ser um dois em um porque ali esfoliante amaciador mas quer dizer eu não achei que fosse deixar a pele realmente hidratada não só esfoliava a pele como também a deixava hidratada e depois o cheiro é uma cena espetacular quem gosta assim destes cheiros tipo macadamia nós do Brasil carité estas frutas secas muito hidratantes com ótimos óleos essenciais este cheiro é maravilhoso agora temos um óleo desmaquilhante eu sou grande adepta de óleos desmaquilhantes e bálsamos desmaquilhantes este foi o da Kiehl's foi um dos que eu mais usei nos últimos tempos este é o Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil da linha Midnight Recovery que é um óleo de noite recuperador da Kiehl's que é tipo icónico e é maravilhoso este é portanto da mesma linha se fosse também com os mesmos cuidados mas em óleo desmaquilhante de desmaquilhante óleo desmaquilhante e era maravilhoso era só aplicar um ou dois pumps nas mãos massajar diretamente na pele cheia de make-up tudo derretia tudo saía e a pele depois ficava mesmo muito cuidada adorei e por falar em Kiehl's temos também o meu óleo de cabelo favorito da Kiehl's eu tenho vários óleos de cabelo que adoro sendo que o meu top 3 é sem dúvida o Moroccan Oil o da Karastase e este este é muito bom e dos 3 é o mais barato e portanto se querem assim um óleo leave-in para deixar no cabelo tipo concentrado que vos cuida do cabelo e deixa o cabelo macio hidratado e as pontas com um aspecto muito cuidado este é tipo the way to go este é o Kiehl's Smoothing Oil Infused Leave-In Concentrate com óleo de argão e babaço diz que é para cabelo seco e frisado mas sinceramente isto é na minha opinião bom para qualquer cabelo que queira um extra cuidado nas pontas ficam mesmo é mesmo daqueles produtos que se puderem vão à Kiehl's tanto este como o óleo de desmaquilhante o óleo de desmaquilhante não existe o óleo de desmaquilhante desculpem a Kiehl's tem uma boa política de amostras portanto se puderem passar no maquilhante peçam amostras tanto deste como do óleo de desmaquilhante porque são produtos que eu amo profundamente ora de seguida mais um produto de maquilhagem temos mais um mini da Ilamaska Hydravelle que já eu parece que estou sempre para mostrar no mesmo mini mas a verdade é que eu já tive tantos minis destes e eu acabo-os com uma rapidez também eles são pequeninos isto terá 7 mil a dedos eu adoro isto já falei deste primer de rosto várias vezes é uma gelatina muito hidratante que quando começamos a espalhar no rosto antes da maquilhagem não só nos dá hidratação mas deixa-nos a pele luminosa e parece que sentimos aquela parece que se transforma numa água hidratante é estranho de explicar mas é maravilhoso é um dos meus primers favoritos tipo mesmo hidratantes mas levezinhos e eventualmente acho que este foi o meu último mini eventualmente eu vou ter que comprar este em grande porque é um daqueles produtos que eu não dispenso temos também um lápis de sobrancelhas este é recorrente está sempre a aparecer é um lápis de sobrancelhas favorito que é o de Benefit é o Precisely My Brow é o mais fininho eles têm o Goof Proof que é aquele mais comprido depois tem este que é muito fininho que é o que eu mais gosto eu uso no tom 3 é sem dúvida dos melhores lápis de sempre têm opções obviamente um bocadinho mais baratas do que o da Benefit eu gosto muito do da Benefit especificamente tal como gosto do da Anastasia Beverly Hills o Browiz os dois tanto o da Benefit como o da Anastasia têm um tom perfeito para mim no entanto têm opções mais baratas muito parecidas tipo o da NYX Soap & Glory sei lá até aqui que já tem assim estes lápis fininhos muito parecidos portanto aqui é assim no meu caso eu vou um bocadinho mais para os caros que é o da Anastasia e o da Benefit por causa do tom específico mas qualquer um destes lápis assim fininhos eu acho que acho que qualquer um deles é bom em termos de invólcros eu vou tentar reunir agora que o meu saco já está um bocadinho mais vazio vou tentar reunir todos os invólcros e falar um bocadinho rapidamente de cada coisa que eu usei assim invólcros que a maior parte das vezes são máscaras então primeira coisa é uma máscara de olhos que saiu na look fantástica há uns tempos e esta é da marca Erno Laszlo e eu lembro-me perfeitamente que era tipo uma textura gel silicone que na verdade não me deu grande hidratação quando eu apliquei nos olhos eu lembro-me perfeitamente estava portanto o próprio do gel o silicone estava muito molhado parecia que tinha imenso produto e que ia demorar séculos a absorver na pele mas eu lembro-me passar tipo 2 ou 3 minutos o silicone já estava seco se calhar era eu que estava super desidratada debaixo dos olhos mas para mim uma máscara que tem que ter um bocadinho mais de não pode ser como aplicar um creme e tipo absorve-o logo e já está tem que ser uma coisa um bocadinho mais tem que ter mais produto e fazer mais efeito durante mais tempo portanto para mim não foi espetacular depois temos estes Rose Illuminating Glow Hydro Gel Pads também que vem numa caixa de look fantástica também eram o mesmo género da Erno Laszlo tipo os pads de silicone tipo gel para pôr debaixo dos olhos este é da marca Skin Chemists e este lembro-me de ter gostado um bocadinho mais do que os de Erno Laszlo pelo menos eu senti que ficaram molhados até ao fim até hoje tirar sendo que obviamente nenhuma destas máscaras de olhos que eu experimentei é tão boa quanto a minha favorita que também está aqui mas pronto sem dúvida que a de Erno Laszlo foi a que eu menos gostei esta vindo a seguir e este ainda gostei mais do que desta esta também saiu na caixa de look fantastic que era da marca eu acho que isto era Vita Masks e esta era a de ouro brightening and firming com extrato de ouro e ácido hialurónico e esta por exemplo eu gostei imenso no entanto ainda assim não bate as minhas máscaras de olhos favoritas que são da Garnier estas e as laranjas de vitamina C se não estão aí são as que eu mais gosto as de Erno Laszlo não fizeram mesmo nada por mim estas foram ok esta foi muito fixe gostei imenso senti que a zona de baixo dos meus olhos com esta ficou muito lisinha mas em termos de hidratação anti-papo e ficar lisinho não há nada como estas da Garnier tanto esta azul com água de coco e ácido hialurónico como com as laranjas também de olhos deles depois temos as toalitas desmaquilhantes de olhos da Simple que eu falei num vídeo de produtos que me desiludiram que eu vou linkar aqui para quem quiser ver tal como eu disse no vídeo não foi algo que eu gostasse achei muito ásperas e não achei que fossem molhadas o suficiente ao ponto de me derreterem a maquilhagem sem me arranharem portanto sem dúvida que não vou voltar a comprar isto ao contrário das toalitas da Simple que eu adoro as de rosto verdes essas eu amo profundamente as de olhos não é não é para mim e falando em toalitas desmaquilhantes estas são possivelmente as toalitas desmaquilhantes de rosto piores que eu já usei na minha vida não estou a brincar eu comprei isto no site que é da marca Yes to Cucumbers portanto esta marca eu sei que costuma haver nas lojas de Sephora e então na Look Fantastic eu vi que estas toalitas estavam em promoção e eram super baratas e pensei ok bora lá experimentar umas diferentes porque apesar de eu adorar as da Simple eu pensei eu tenho que experimentar coisas novas de vez em quando tipo só naquela claramente arrependi-me isto é dizem que são limpeza gentil e remover maquilhagem e são com ingredientes 95% naturais e hipoalergénicas com pepinos aloe vera para remover a maquilhagem hidratar a pele tal 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 eu tinha 30 toalitas que eu achei tipo bacana bem barato péssimas era daquelas toalitas que primeiro o cheiro era muito intenso atenção que obviamente se gostarem de pepino não será um problema eu detesto pepino mas pronto quer dizer até aí tudo normal não é? se é uma linha de pepino vai cheirar a pepino mas pronto eu achei que o cheiro era demasiado intenso para mim depois era daquelas toalitas que eram tão secas que começava a desfazer-se eu passava no rosto dava tipo a primeira vez que eu passava tirava e depois começava como tinha pouco produto pouco líquido na toalhita estava pouco embebida começava a desfazer-se a toalhita e eu começava a ficar com as fibras da toalhita por todo o rosto literalmente começava-se a desfazer e o pior de tudo é que ardia-me no rosto todo e eu não experimentei só uma vez eu acho que ainda fui para a terceira ou quarta vez com as toalhitas tanto no rosto como nos lábios como nos olhos ardia-me horrores e ardia-me a tal ponto que a minha pele ficou toda vermelha toda vermelha de todas as vezes em que eu utilizei estas toalhitas para remover a maquilhagem e obviamente que eu não conseguia retirar a maquilhagem toda com uma toalhita porque elas eram tão secas que eu precisava para ir de 4 ou 5 de cada vez que experimentava mas quando eu conseguia realmente retirar tudo passado um bocado a minha pele estava vermelha 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 mas tipo um vermelho inflamado quase que parecia que estava a palpitar tipo de alergia mesmo portanto houve qualquer coisa algum ingrediente nisto que eu fiz alergia ou que não reagiu bem com a minha pele porque realmente ficava vermelha a arder e a palpitar tipo quando tem mesmo uma coisa a fazer reação sobre a vossa pele portanto isto é é daqueles produtos que eu nunca mais vou comprar mas pronto também quer dizer isto cada pele é como cada qual portanto não quer dizer que por serem péssimas para mim que sejam péssimas para vocês para mim é um não um não gigante mesmo depois por fim temos só mais 3 máscaras uma de mãos da máscara Sephora Sephora sabe muito bem o que fazem em termos de máscaras tanto de mãos como de pés são das melhores máscaras de sempre eles sabem o que é que estão a fazer as máscaras de mãos são ótimas e as de pés também são as que eu costumo comprar sempre da Sephora depois temos 2 máscaras de tecido uma da Garnier esta é nova de tecido da linha Skin Active e esta é de Lifting e eu gostei não senti que fizesse grande coisa em sinais de em termos de firmeza acho que em termos de máscaras de firmeza há melhores a da Kiehl's de Ibiscos é maravilhosa a da Chanel Le Lift de noite também é maravilhosa e em termos de firmeza fazem muito mais do que esta também são máscaras que estão uma noite inteira na pele e esta está tipo 15 minutos mas por exemplo houve uma coisa que eu gostei muito nesta máscara que é a pele ficou muito luminosa não sei se era bem esse o intuito da máscara mas senti que a minha pá ficou super luminosa e hidratada portanto olhem é ok não é bem o que ela diz que faz mas foi o que fez em mim e até gostei sinceramente enfim em termos de máscaras temos uma da marca Missha que eu comprei em Nova York que é aquelas de 3 passos já houve quem me dissesse nos comentários que estas máscaras vendem-se no site Primor portanto se quiserem experimentar estas máscaras de 3 passos há na Primor eu comprei de lifting hidratação e purificante esta foi a de hidratação eu gostei muito são máscaras um bocadinho mais completas porque têm primeiro uma essência para passarem tipo um tónico depois têm a própria da máscara de tecido e depois no final têm um creme portanto é uma máscara com 3 coisas diferentes que se complementam umas às outras para fazerem uma coisa e por isso eu acho que elas são muito boas são poderosas eu acho que é mesmo por causa disso porque têm 3 coisas diferentes para fazer a mesma coisa então acaba por ser mais forte gostei muito deu uma hidratação a pele ficou muito plump muito luminosa muito vivassa gostei muito por fim temos um perfume da Britney Spears eu adoro os perfumes da Britney Spears este é o Fantasy Midnight o meu favorito da Britney é o Fantasy cor-de-rosa o clássico mas o Midnight também é muito bom são perfumes doces frutados meio orientais mas meio juvenis mas eu gosto depois tenho um Snow Fairy gel de douche da Lush que é a minha gama favorita da Lush de sempre o cheiro é maravilhoso o gel de banho é super normal não é tipo o melhor gel de banho da vida mas o cheiro é maravilhoso depois temos mais um perfume este é da Chanel e é o Chance Eau Tantre o cor-de-rosa que é o meu favorito mas este é o versão Eau de Parfum de 50ml que eu acabei é tal como disse o meu perfume favorito da Chanel portanto eventualmente vou voltar a ter outro eu antes usava o Eau de Toilette mas eles agora lançaram Eau de Parfum e eu ainda gosto mais do Eau de Parfum porque acaba por ser mais forte I love it temos mais uma mini da Ilha Masca que eu já vos mostrei há bocado o outro portanto estamos a falar de dois minis da Ilha Masca eu disse que tinha vários minis destes temos um creme de olhos da Chanel que eu já falei aqui várias vezes no canal que é um dos meus cremes de olhos favoritos que é o Blue Serum de olhos maravilhoso é um bocado mais caro mas é muito bom temos uma espuma de limpeza da Omar OVixa que saiu na marca na caixa da Look Fantastic que também é muito boa e por fim temos uma mascarazinha da Vichy que era de peeling era uma pequenina que me deram e eu gostei imenso eu acho que estas máscaras são novas e eles têm várias mas esta de peeling eu gostei muito porque não é peeling tipo tirar assim uma segunda pele era de peeling pelo efeito que se fazia portanto vocês punham na cara e passado um bocado quando retirassem era como se tivesse feito um peeling químico portanto tudo que era células mortas da vossa pele saia juntamente com a máscara e por fim temos um creme anti-solítico que eu experimentei porque solite é uma coisa real que quase toda a gente tem e eu especificamente tenho muita e eu gostei muito já usei vários cremes de solite e acho que nunca pus aqui nenhum no canal mas como este foi o que eu mais gostei até hoje decidi pôr que é da marca Colistar que tem muito bons produtos de cor devo acrescentar este era o super concentrado solite de noite com sistema noturno não sei o que e sal do mar este era 200ml e eu comprei senão estou em erro ou na Primor ou na Notino de todos os que eu já usei foi o que eu vi mais resultados óbvio que estes cremes não fazem milagres se vocês não tiveram um bocadinho de cuidado com a vossa alimentação ou não fizerem desporto eles não vão fazer nada sozinhos mas juntamente com outros cuidados foi dos cremes que eu senti que mais me ajudou é literalmente assim era um gel azul mesmo azul que vinha assim em pipeta e eu simplesmente aplicava à noite antes de me deitar fica um bocado pegajoso na pele e isso é um bocado chato porque vocês parecem que colam aos lençóis mas de manhã a pele está lisinha 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 e a cada dia que passa juntamente com outros cuidados obviamente foi o que eu senti que mais diferença fez na minha pele portanto agora estou a acabar com o outro que eu comprei diferente mas não acho que seja nem de longe nem de perto tão bom quanto este portanto este sem dúvida que vou comprar em breve tem um que acham que é tipo maravilhoso ou melhor que este digam-me também porque é assim vamos ser honestos todos nós todos temos celulite quase todos uns mais que outros mas é pá é uma coisa real e óbvio que temos que nos aceitar como somos e não estou aqui a dizer que não me aceito por causa de minha celulite aceito-me sim quero lá saber da celulite mas se puder complementar com coisas que façam melhorar um bocadinho why not portanto vamos partilhar cremes anti-celulíticos em baixo nos comentários e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos o que é que acham deles se não experimentaram houve alguma coisa que vocês tivessem curiosidade em experimentar digam-me em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo